Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Começando esse vlog mais, gente, aqui na penteadeira. Hoje eu vou compartilhar com vocês um pouquinho da minha automaquiagem e vou conversando com vocês aqui, tá? Hoje é quinta-feira, né? Dia 15 de dezembro. Olha, estamos dia 15 de dezembro, na metade de dezembro, gente. E hoje é o 15º dia de vlog mais, né? Seguimos firmes aqui no nosso vlog mais. Antes de eu continuar a compartilhar com vocês este vlog mais, eu vou pedir pra você se inscrever no canal aí embaixo, pra caso você ainda não é inscrito. Se inscreve no canal e vem fazer parte dessa família que está crescendo cada vez mais. Deixa seu curtir e seu comentário aí abaixo também, tá bom? Então vamos lá, gente. Eu vou me maquiando e vou conversando com vocês. Eu vou usar esse primer da Max Love. E vou conversando com vocês, tá bom? Hoje é quinta-feira e aí hoje eu vou lá devolver os livros, né? Na biblioteca, devolver os livros na hora do meu almoço. E depois, gente, eu vou lá na loja de tecidos para comprar o tecido, os dois tecidos dos meus vestidos. Isso na hora do meu almoço, né? Aí na hora que eu sair de serviço, às 5 da tarde, se Deus quiser. Nossa Senhora, que barulho lá em cima. E quando eu sair do meu serviço, às 5 da tarde, eu vou lá na Mari levar os tecidos do vestido e pegar meu vestido azul. Eu vou mostrando, compartilhando aqui com vocês, tá bom? Depois que eu sair da Mari, eu vou passar numa loja que tem aqui, que dá pra comprar a embalagem, fazer umas embalagens bem bonitinhas. Porque eu vou fazer umas lembrancinhas pra dar de Natal. Eu vou montar uns kitzinhos, umas lembrancinhas bem bonitinhas, bem fofinhas. Eu vou mostrando aqui pra vocês também. Fazer isso hoje, se Deus quiser. Vocês viram, gente, que meu cabelo tá lavadinho, né? Ele fica tão comportado, tão bonitinho, tão cacheadinho, tão definido quando tá lavado, quando algum dia que eu lavo. Aí hoje tá bem mais prático. Hoje vai ser bem mais rápido me arrumar, porque eu já lavei o cabelo. O cabelo já está pronto. Tô... Ai, ai, rapidinho. Gente, dez minutinhos eu faço a minha maquiagem, me arrumo para ir trabalhar. Apenas dez minutos milagrosos. Quem inventou esse termo de dez minutos milagrosos foi a Célia Leite. Inclusive, a Célia Leite foi a consultora que fez a minha consultoria pra descobrir a minha colorança pessoal, né? Que sou inverno profundo, já que eu compartilhei com vocês aí em outros vídeos a minha cartela de colorança pessoal, que eu só faço parte da cartela de inverno profundo. E ela também fez o meu mapeamento facial, né? Segundo ela, meu rosto é oval. Isso eu fiz em 2020, gente. E até hoje, até hoje, eu acho que pro resto da vida, né? A gente vai aplicando os conceitos. Por isso que é bom você se autoconhecer. Porque você tem uma direção mais clara daquilo que funciona pra gente, né? A gente tem aquela visão mais clara daquilo que funciona pra gente. Quem inventou esse termo de dez minutos milagrosos foi a Célia. A Célia Leite. Prontinho, gente. Passei o BB Cream. Nem falei pra vocês, né? Mas é o BB Cream da L'Oreal. É a minha maquiagem todos os dias, né? A minha preparação de pele, eu uso esse Prime da Max Love e esse BB Cream da L'Oreal. E agora eu aplico um pouquinho desse corretido da Natura também. Vou dar uma corrigida a mais nessas olheiras. Aí eu pego a esponjinha, ó. Essa esponjinha da Macrylan. E ela é aquela esponjinha que tem microfibras, sabe? Ela é bem boa pra espalhar os produtos e deixar com acabamento bem natural. Ela é bem fofinha, gente. Ela tá bem umidazinha assim, ainda. Então, quando ela tá úmida, ela fica bem fofinha. Agora, gente, eu vou acelerar o vídeo. Porque, se não, se ficar conversando aqui, eu vou me perder e eu vou me atrasar. Então, eu vou acelerar o vídeo, tá bom? Vou mostrando aqui pra vocês a minha maquiagem, mas eu vou acelerar este vídeo. Tchau! Tchau. 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 Prontinho, gente. Acabei de me arrumar. Agora eu vou trabalhar. Depois eu apareço aqui pra compartilhar com vocês. E compartilhando com vocês o meu dia a dia, tá bom? Beijinho. Uma excelente quinta-feira para todos nós. Oi, gente. Deixa eu atualizar vocês. Já tô aqui. Já tô saindo da biblioteca. Já devolvi os livros. E agora eu tô indo lá na loja de tecidos para comprar os tecidos. Vamos lá. Vou levando vocês comigo. Gente, já comprei o tecido. Tá aqui. Já fui na padaria. Mostrei aí pra vocês um pouquinho. Tomei um cafezinho com leite com pão de queijo. E agora eu tô voltando pra escola, gente. Tá acabando o meu tempo do almoço. Eu espero que dê tempo de eu chegar na escola antes do horário. Gente, já saí do serviço. E agora eu cheguei aqui na Mari pra provar os vestidos. Vou fechar os tecidos também. Vamos ver aqui pra mostrar pra vocês. Já cheguei em casa, gente. Comprei umas coisinhas que eu falei pra vocês, né? Passei na Mari. Deixei os tecidos e tudo mais. E passei na lojinha que vende embalagens, decoração e chocolate doces. Eu vou virar a câmera e vou mostrar pra vocês porque eu vou montar uns kitzinhos pra dar de lembrança lá na escola, sabe? Pro pessoal. Então, vou fazer uns kitzinhos com chocolate, com bis. Comprei bis, embalagem e tudo mais. Eu vou mostrar aqui pra vocês. E também eu encomendei uns kitzinhos. Encomendei dois kits e dois pirulitos de Natal pra dar de lembrança pras minhas professoras. Pras professoras que eu trabalhei este ano. Então, é isso, gente. Quando chegar, vai chegar na segunda-feira esse que eu encomendei, que vem lá de Santo André. Vem um mini chocotone, chocolates, bombons. Quando vier o kit eu mostro pra vocês. Eu vou mostrar aqui na tela também pra vocês dessa empresa que é bem legal, eu gostei bastante. Eu encomendei hoje, já deixei agendado pra eles entregarem aqui em casa na segunda-feira, às 18 horas. Eu vou mostrar pra vocês. Tô compartilhando aí na tela, né, o nome da empresa, é Sete Colores. É esse nome. Eu vou deixar aqui direitinho, tá bom? Então, é isso. Eu vou tomar meu café da tarde. Vou comer pão de queijo. Eu fiz uns pão de queijo na Airfryer. E vou tomar meu cafezinho com café com leite e pão de queijo. E eu venho mostrar pra vocês. Eu montando os kits e as coisinhas que eu comprei, tá bom? Gente, fui confeitar aqui dentro. Comprei umas embalagens. Comprei fita de cetim pra amarrar. Fiz, tá tudo aqui dentro. Chocolates pra montar os kits. Eu vou montar e vou mostrando aqui pra vocês como que eu tô montando, tá bom? Então, gente, este é o meu cafezinho da tarde. Pão tá quentinho. Acabou de sair da Airfryer, tá bem quentinho. Bora tomar café. Gente, já tomei meu café. Agora eu vou compartilhar com vocês. Eu vou mostrar pra vocês como que ficou o nosso presépio. Com as luzinhas que a gente comprou com o fio de fada e com os animaizinhos. Que eu mostrei pra vocês no vlog de ontem. Vou mostrar pra vocês como que ficou. E vou decorar a guirlanda. E vou mostrar pra vocês aqui. E vou também montar os kitzinhos das lembrancinhas que eu vou levar pra escola. Vou levar vocês lá pra sala pra gente fazer isso, tá bom? Bora lá. Gente, como que ficou na guirlanda? Eu acabei nem mostrando pra vocês, mas eu já coloquei aqui o fio de fada na guirlanda. Ficou linda. Deixa eu apagar a luz de dentro pra mostrar pra vocês como que ficou. Olha, ficou assim. Ficou assim, gente. Gente, eu achei que ficou super legal. Eu mostrei pra vocês como que ficou a guirlanda, né? Agora eu vou mostrar pra vocês como que ficou o presépio. Ficou bem bonitinho, gente. Vocês viram como que ficou? Ficou muito bonitinho, né? Agora deixa eu mostrar pra vocês, gente. As coisas que eu comprei pra dar de lembrancinha. Eu já montei um kitzinho aqui, ó. Ficou assim. Vocês estão dando pra ver. Feliz Natal. Ficou bem legal. Olha, gente. Aí eu comprei essas caixinhas pra colocar os bis. Comprei esse saquinho. Aqui é um exemplo do que eu fiz, ó. Aí eu comprei essas etiquetinhas também de Feliz Natal. Comprei os bis e Rafaela pra montar os kitzinhos. Pra dar de lembrancinha. De Feliz Natal. Então foi esse, gente, o vlog mais de hoje. Espero de coração que vocês tenham gostado. Um dia bem cheio. Um dia bem cansativo. É isso. Vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo. E até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.